Tá chegando, Valger? É aqui que a gente achou essa desgrameira aqui? Mano, eu não aguento mais, tirou da casa do grilo, levou pra minha casa, já não dorme direito Coisa acontecendo, esse negócio aqui Eu vou abandonar essa boneca aqui em qualquer lugar, mano De preferência onde a gente achou ela Tá ouvindo a boneca? Por que agora você não fala? Você viu que ela se calou durante um bom tempo? Não Fala alguma coisa Droga O que você tá vendo aí? Ai Nossa Não, se tiver chegando, você Mano, eu juro por Deus, essa boneca fala um A, mas eu vou dar uma tabef nela e vou jogando pela janela Entendeu? Mano, para o carro, para o carro, para o carro, para o carro, mano Calma, mano, calma, para o carro que eu não tô bem Não, calma aí Não, não é isso, não Tá, pode encher meu saco, grilo Senão eu vou mandar você pra picuia também Você parou o carro? Não enche o saco não Grilo, peça sua faca pra mim, mano Eu vou, eu vou É você que tá andando no meio do mato aí? É, posso ir Peça sua faca pra mim Só pra mim, só pra mim Eu quero fazer um negócio com a boneca Por que faca? Vai logo, mano Por que faca? Não, não, por que faca? Eu vou contar até três, mano Eu só quero fazer um negócio com a boneca Eu quero tirar porque as coisas que tá acontecendo aí na minha casa Não é normal, mano Não, não, não Então eu vou tirar, eu vou tirar a faca da boneca Você vai fazer com a faca? A gente tem que jogar a boneca lá na frente, por favor Tô 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 Vamos mandar Tá, 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 tá Bota na bainha, tá Vamos mandar pro carro lá Vamos, né, deixa com a boneca aí, deixa aí, vamos mostrar aí Oi? 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 Tá bom Vamos brincar Você quer ver? Tá bom Você tem certeza Que você quer que eu faça isso? Rodolfo, você está bem, mano? Ele não tem graça não, mano De volta a negócio para o grilo De volta a coisa Qual? Qual? Qual o que, velho? Qual? Esse? Você vai fazer o que? Esse quem? Qual deles? Que? Você tinha que andar assim, velho, vou passar por você Rodolfo Qual deles? Não, grilo, né? Tá sobrou assim? Estou Mano, o que você está fazendo? Vamos brincar Brincar com o que? Ela quer brincar Ela quem? Ela Ela quem? Ela Tá, mas ela quem? A boneca Fernanda Fernanda quer brincar Ela pediu para mim brincar com ela Tá, mas larga essa faca aí Vamos brincar? Larga essa faca aí Vamos brincar? Vamos brincar? Sai de perto, viu? Tive uma ideia legal para brincar Botou Melhor isso aí Sai de perto aí Sai de perto aí Vamos brincar? Vamos brincar Você é louco, velho? Brincar Saia de perto Sabe de perto Brincar Grilo, você está com o sal grosso? Não, sai de perto, sai de perto Vamos brincar Sai de perto, sai de perto Se afasta Ela quer brincar Se afasta Grilo, pega essa faca Mas Tá aqui Ela quer brincar Ela quer brincar Sai de perto, sai de perto Qual que você fez aí, velho? Mano, a gente tá no meio do Nanda Nanda quer brincar Dá aqui Dá Fica aí, fica aí Dá Pode ficar aí Dá Pode ficar aí Dá Pode ficar aí Dá Dá Não, pode ficar segurando ele aqui Dá Ele quer você que você taca a faca Me solta Não, não vou te soltar Se você tiver Ela quer brincar Ela, ela que se lasque Olha o que você fez lá, velho Grilo Escondem essa faca Ela quer brincar Vamos brincar com ela Vem Vem, vamos brincar Grilo, vem aqui, caramba Vem aqui Escuda a faca Esconde Não, você vai pegar ele não Se quiser vai pegar eu Vem cá Eu tô tentando, velho Encontra a faca aí Ela quer brincar Ela quer brincar Ela quer brincar Você tá aqui dentro Aqui ou tá dentro dele Ela quer brincar Vamos brincar com ela Vamos brincar com ela Vem Vamos brincar com ela Vem, Nanda Vamos brincar Não, quer saber uma coisa Vou dar um filho nesse negócio agora É? Ela também quer brincar com você Não, eu não sou que nem você Ela vai brincar com você Vai, se afasta Se afasta, velho Ela quer brincar Ela vai brincar com você também Tá? Ela vai brincar com você Não tem medo dela Se você tiver aí dentro Você vai sair daí De qualquer jeito Vai, se afasta Se afasta Se afasta Se afasta Brincar 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 Você tá aí dentro? Vamos brincar. Vamos ver ali. Vamos brincar. O caramba, onde é que tá? O que você tá fazendo parado aqui? O que você tá fazendo aí? Agora eu não sei. O que eu fiz, rapaz? Não consigo falar. Mano, o que que nós tá fazendo aqui? O que aconteceu? Pra que que deu um carreirão? O que aconteceu? O que que o Valdir tem? Ô, Valdir. Você me deu um carreirão, mano. Ô, Valdir. Oi. Você é muito fraco. O que que tá acontecendo com ele? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você correu atrás de mim agora, pô. Por que que eu corri? Por que que eu corri? Ô, Valdir. Valdir. Pega o sal grosso. Pega o sal grosso. Pega o sal grosso. Não vão correr, não. o que que eu corri? O que? O que que eu corri? Sai de perto daí. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar. Você é louco, velho? Você é louco, velho? Você é louco, velho? Pega o sal grosso! Pega o sal grosso! Não vou correr, não! Pega o sal grosso, vai! Anda logo, para de correr, Grilo! Está aqui! Está onde? Está aqui? Calma! Vai brincar comigo! O que está acontecendo? O que ele está falando? Brincar! Você estava falando de brincar! Quem vai brincar? Está maluco? Você! Vai brincar comigo! Mano, faz o bem! Grilo! Ele não vai passar aqui, mano! Pronto! Joguei sal na rua! Vai, mano! Oh! Ele não vai passar ali! Vamos para o carro! Vamos para o carro! Vamos para o carro! Vem! O carro está furado! Você meteu uma facada! Quem está furado? Você meteu uma faca! Você pegou uma faca de mim! Olha lá! Ele não está passando no sal! Ele vai ter que dar a volta se ele conseguir! Enquanto isso, nós temos tempo! Vamos! Não! Mas vai deixar ele aqui? Não! Vamos jogar sal nele! Isso aqui! É! O que aconteceu com o carro? Você meteu uma facada! Quem meteu uma facada? Você pegou minha faca! Está maluco? Olha o pneu! Depois veio para cima da gente! O pneu está cheio! Está no lugar! Aham! Cheio! O que é isso aqui? Caraca, mano! O que você fez? Você meteu uma faca de mim! Eu? Está cheio! Está normal! Puta que pariu! Está vazio! Mimo! Vai, vai, vai! Vai! Vai aonde? Vai, Grilo! Acelera! Eu não sei dirigir! Ai, caramba! Tanto cartel! Vai, levanta! Levanta para mim! Levanta para mim! Troca as portas! Ai! Ai! O que está acontecendo? Merda! Merda! Fecha aí! Para de falar palavrão! Ah! Mãe! Valdir! Oh, Grilo! Olha aqui! Está cara de besta aqui! Está no parquinho! Ele está feitiçado! Cara! Eu estou rindo de tanto medo! Ai, perdi! Para, Grilo! Mano, olha lá! Está quente! Ah! Ele está subindo o carro! Valdir! Você vai quebrar seu carro, animal! Não faz isso, não! Mano, ele rirou na boneca! Para, Valdir! Ele está rirou na boneca, velho! Eu vou jogar só na cabeça dele! Vamos pegar aquilo! O que é aquilo, mano? Mano, parou até de gravar, velho! Vai! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Vai! Vai! Sai! O que foi? Ô! Ô, mano! O que foi? Acorda, mano! Para de graça, cara! Você está brincando com a minha cara, eu acho! Ô! O que está acontecendo? Meu Deus do céu! Calma aí! Deixa eu jogar aqui! Pronto! Joga mais! O que? Joga mais! Joga mais! Ô, caramba! O que é isso aí, velho? Eu estou jogando! Estou libertando a menina aí! A boneca, cara! Que menina? A boneca, cara! Eu não sou carne! O que é isso? O que você está fazendo? Eu estou salgando aí, ó! Você está jogando? Presta atenção! Se você ver sua cara de bunda que você estava olhando para nós ali, ó! Que cara de bunda? Do nada você relou na boneca! Correu atrás de mim, correu atrás de todo mundo! Acabei de relar na boneca! Cadê que eu acordei aqui agora? Está maluco! Você acabou de fazer uma baita de uma cara de besta ali, ó! Pode inventar! Eu peguei a boneca agora! Gastei quase um quilo de sal na sua cara! Olha isso aqui, velho! Olha isso aqui! Toda hora, mano! Na hora que você estava vindo ali, tipo... Eu peguei assim, né, Grilo? Peguei e jogava salsinha nele e fazia assim, ó! O que foi ele ficar tudo? O que aconteceu? Mas você relou na boneca! Não, eu só estava demonstrando, Grilo! Eu falei que ele estava vindo para cima de mim! Eu fui pegar ela para jogar no mato! Aí depois eu acordei aqui agora! O que ela está fazendo ali? O que você quer? A impressão... Eita peste! Me chamou de boi! Pô, velho! É mesmo! Você furou meu pneu, seu... Uhum! Olha o outro comendo sal! Eu estava lembrando lá! O que foi? Você furou meu pneu, velho! Que furei seu pneu? Tá maluco? Isso aí estava murcho já! Que murcho? Você tá louco? Pegou a faca e meteu a faca no meu! Quem? Meteu a faca? Eu vou te... Eu não fiz nada! Olha isso aqui, velho! Jogou dois corações ali, velho! Mano, se você vier, você se transformou agora a pouco aqui! O que você se transformou, velho? Tá louco? Você ficou assim, tipo... Para garantir! Você que estava possuído? Você que estava! Você que estava! Não, você estava! Os dois! Não, ele estava! Você primeiro! Depois dele! Que eu primeiro? Você tá... O que? O máximo que eu peguei ela aqui, eu desmanhei e acordei aqui agora! Tá maluco? Ela correu atrás da gente até lá! Que correu? Você não conseguiu nem correr, velho! Eu me encerro no meio do mato! Vai, vambora! Vamos jogar esse aqui! Ela não vai fazer nada! Acabou! Eu vou soltar na minha bota esse aqui! Aonde? Ali dentro? Agora vocês vão me ajudar a trocar essa... Não, vamos pegar e vamos levar ela lá! Que levar ela? Depois daí troca! Depois daí troca! Depois daí troca! Mano, então vamos trocar esse negócio logo antes que acontece alguma coisa! O que aconteceu? Cresceu a faca, mano! Mano, eu tinha pegado a faca! Não, não rela! Não rela de novo, não! Você é louco? Você quer que eu jogue na natureza? Velho, eu tenho que dar um fim nesse trem, velho! Tá, mas primeiro vai ter que trocar o pneu! Eu não vou trocar o pneu e olhar para esse trem, não! Não rela! Não rela! Pronto! Pronto! Resolvido! Vocês estão inventando, viu? Eu só lembro de ter caído ali! Até lá! Você correu até lá! Eu furei o pneu, mano! Você furou? Não, pera lá! Desce aqui! Não, sem mancada! Pera aí! Você acha que eu ia ter capacidade de pegar a faca do cara e vim furar seu pneu? Mano, eu não consigo! Esse pneu aqui é duro, ó! Ó! Não vai! Mas também com o Cramui dentro do seu corpo e você arruma a força na hora! Você acha que eu peguei e fiz assim, mano? Aí, ó, não fura! Ó, não fura! Ah, fura! Não fura! É! Agora você furou! Ah, isso! Perfeito! Quer fazer um Picasso aí na rua também, não? Deixa eu ver se o diferença é, fica bom! Ah, você vai carregar esse carro na língua! Você vai carregar esse carro na língua! Tira essa faca dele aí! Mano, eu não fiz isso! Você fez, velho! Não fiz, mano! Você fez! Mano, tudo por causa dessa boneca, não fez, né? Mano, não é por... Mano, não foi ela que fez eu fazer isso não, mano! Não foi! Essa boneca, mano, ela precisa de ajuda! Deixa lá! Ela precisa de ajuda! Eu vou ajudar ela a me dar um tabef na cara dela! Tá! Vamos trocar, depois a gente vê o que a gente faz! Bom, como o fogulho que furou, ele tem que trocar! O quê? Foi eu que furei, velho? Mano, não fui eu que fiz isso, cara! Eu não tô lembrado disso, não! Vocês sabem que eu tô lembrado de correr atrás de vocês aí, possuídos? Não, ele ficou possuído! Eu vi, olha, olha! A cara dele aqui nesse vidro, mano! A cara de bunda! Ele chegou aqui assim no vidro, aqui, ó! Assim, ó! Fala alguma coisa também, você! Não sei! Ai, caramba! Não faz isso com ela! Ah, eu tô ficando com ela! Onde a cara é? Tudo culpa dela! Aonde? Aqui, ó! Olha isso aqui, velho! Vai, eu vou te ajudar aqui, olhando aqui! Eu vou ficar dando apoio moral, tudo é! Cuidando com ela! A gente vai via a pista! Pra isso não ver ninguém! Mano, foi você, Valdir! Grilo! Confessa, mano! Foi o Valdir que fez isso aí! Eu? Se você não falar a verdade, eu vou fazer aquilo que você mais odeia! Eu vomito! Grr! 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 Foi eu? Foi você! Grr! 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 Fui eu? Fala se fui eu! Tô falando a verdade! Foi! Grr! Foi eu? Não fui eu! Eu vou vomitar! Grr! Foi eu ou não foi? Grr! 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 Ai meu Deus do céu! Ele tá passando mal! Grr! Guilo! Só falar cara que não fui eu mano! Pare de ficar segurando! Foi você mano! Bom, se ele aguentou até o último talo, foi eu mesmo! Não vem falar de mim não, que você também fez alguma coisa errada! Você quase subiu em cima do teu carro e quebrou teu vidro! Mas se eu tivesse essa consciência, eu ia quebrar essa... Olha! Grr! 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 Um momento de pra lá, pra cá? É pisando! Agora foi você de novo! Agora foi você né? Foi! De novo mesmo! Mano, não é possível que a boneca ia fazer isso mano? Fala! Foi você que fez isso? Foi você que mandou fazer isso? Mano, essa boneca não faz nada cara! e não faz nada a boneca indefesa ela não faz nada vai ser primeiro falou bem assim meu Deus do céu passou nem Wi-Fi e e E aí e o que que foi eu vou trocar esse negócio esse trem olhando desse jeito o ódio tá vindo o carro não fui eu mano então não fui eu então fui a boneca que que agora fala a verdade que que aconteceu mano tô descendo do carro tava passando mal aí do nada se você mudou o olhar a cara e veio para cima me presta faca me presta faca me presta faca eu fui até lá andando empresta faca e você pegou a faca do meu coletivo desse lado aqui e ficou pegou a boneca e foi conversando com ela uns uns bagulho lá jogando truco com ela tá depois mas você também não foi diferente você quando pegou a boneca você se transformou você ficou com a cara de idiota olhando assim tipo é quer que eu troque sua rodinha tem uma esquina ali não tem e para não cair se você perder depois eu vou fazer uma dessa e desgrava deixa eu ver se esse aqui tá bom eu não brinco com faca não cara quero ver se esse daqui tá bom pneu tá bom se ele resiste eu não tenho paciência me deu um revólver e aí e aí e aí eu vou dar uma dor nessa boneca troca o pneu e aí você sabe para levantar o carro não 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 aí eu sou miserável pega eu engole essa mano depois que acontece alguma coisa com você aconteceu vai acontecer mais o quê depois que aconteceu alguma coisa com você você não vem falar que é culpa é culpa minha tá E aí E aí E aí o mano não faz isso cara o dia e faz isso com a boneca casa não a gente vai abandonar ela mas não assim a gente vai colocar ela onde a gente achou E aí eu vou jogar lá no mato e que que você vai jogar no mato não mas vem cá eu fiz isso mesmo você tem certeza pode reclamar esse trem quisesse ajuda ele não ia fazer tudo isso aqui não fiz é do mal E aí E aí e o que alguma coisa que ajuda incorpora os outros para atacar os outros mas eu não tô lembrando de nada mano tô lembrado de nada velho coração mesmo peço desculpa mas eu não lembro de nada mas você acha que eu lembro de correr atrás do seu lá vou correr atrás de seis eu tive que enfiar uma cara no meio da soja cara e onde a cara na soja e aperta bem a sua rodinha tá ó respeito o líder em E aí E aí e o carro do parada aí se você virou poste agora a gente tá te ajudando cara tá cuidando da rua vai que vem um bicho aqui ó a gente tá fiscalizando para ver se tá trocando direito e eu vou mandar um pique sei lá de 20 tá porque você trocou o pneu e aí e até que o guincho não separe essa vez não teve guincho e eu mandei você fazer seguro né se você faz seguro os cara vem trocar o pneu é que que eu vou explicar para o seguro alô meu amigo foi possuído aqui para um trem aqui furou o pneu e aí é oi 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 não tava assim não tá eu tava tava com a mão para cima ela tá brincando Tô achando que o Valdir tá demorando bastante, né? Meu tio, meu tio, quando tinha 80 anos, trocou rápido. Se fosse eu ali trocando, já tinha trocado, já tinha jogado. Ah, pega os dois, pega a boneca, monta em cima dela, vai tudo. Ah, isso, é isso aí, cara. Vim que tchau, não pique já já, tá? Ali, cara. Mano, até agora eu não tô acreditando que eu furei esse pneu. Você furou, mano, você furou. Eu quero ver as filmagens, mano. Não, eu vou esfregar na sua cara essa filmagem. Não, eu vou esfregar a sua na sua cara, que você tava lambendo o vidro aqui, ó. Já tá lambendo o vidro. Ó, tu tava, tu cheio de baba aqui, ó. Olha o roxo na cara dele ali, direita. Não, é, tá tudo roxo a bochecha dele, ó lá. O outro, o outro lado. O outro lado, a fevereira, a fevereira. Mas é verdade. Verdade mesmo. Verdade, mano. Tá tudo vermelho a sua cara aí, ó. De ódio. Não, não tô brincando, mano. É timidez. Você tava lambendo ali, ó. Vai, vambora. Vamos colocar essa boneca lá. Vamos levar ela, mano, dentro do carro. Vamos colocar ela. O que que foi? Você vai colocar essa bagagem de moto aí dentro. Vamos colocar ela onde ela achou. Não, não toca ela no teto, porque ela cai no caminho, na janela. Cadê o sal grosso? 90% não sei. Eu tô vendo mesmo aqui, ó. Tanto de coisa aqui. Vai, vambora. Não, o objetivo é deixar ela aí. Você é louco, velho? Vai, vambora aqui. Fernanda? Chama não. Fernanda? Tô dando coca de pezinho ainda. Ah, eu deixei ela assim. Quem sabe alguém para e leva ela embora. Aí, boa sorte. Vai, Valdir. Nossa parte não fizemos, vai. A sua você tem muito bem. Pô, você também vai... Mano, vambora. Vambora, vambora. Mariu, mano. É, que isso aí, ó.